hoje eu quero falar com você, você que está passando uma situação difícil, você que olha para um lado e para o outro e não vê nada que você possa fazer, eu quero dizer para você que a mão de Deus é com você, se você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você procurar estar no reino de Deus, a sua vida vai mudar, a sua vida vai mudar de uma maneira que você nem vai acreditar, eu quero que você em primeiro lugar procure ajudar alguém que está numa situação igual a sua ou pior que a sua ou até melhor que a sua, mas que você possa estender a tua mão, estende a tua mão que quando você estender a tua mão para alguém, Deus vai estender a mão dele para ti, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque tem gente que está numa miséria horrível, mas a pessoa não tem disposição para fazer nada a pessoa não tem disposição para ajudar, a pessoa é miserável, ela tem um espírito de miséria dentro dela e hoje eu vou orar para repreender esse espírito de miséria então você tem que tomar uma atitude, você tem que dar o primeiro passo se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer saia da zona de conforto onde você está, saia debaixo do viaduto, saia debaixo dessa marquise vai andar na rua, vai caminhar, vai procurar alguma coisa que você quando você der o primeiro passo, Deus vai caminhar na tua direção para te ajudar, vai colocar alguém no teu caminho se você olhar aí no Youtube, em qualquer lugar, você vai ver testemunho de pessoas que estava caminhando e de repente Deus teve misericórdia dela então eu peço Senhor, em nome do Senhor Jesus que sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo todo o espírito do desânimo, da preguiça, da miséria o espírito que está amarrando essa pessoa para que ela não possa sair do lugar que está cegando os olhos dela para que não veja que sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo e que ela amanhã possa glorificar o teu nome com o testemunho dela é o que eu te peço Senhor, em nome do Senhor Jesus e eu já te agradeço Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê diga graças a Deus